Quer montar um negócio? Tem certeza! Você sabe quais são os pré-requisitos para se montar um negócio? Você sabia que mais de 60% das empresas que abrem fecham em menos de 3 anos? Você certamente conhece excelentes profissionais que de repente passaram a montar uma empresa e foram péssimos empresários. Por que isso acontece? Vale a pena se arriscar em montar um negócio ou é melhor ser um profissional de excelência e se dar bem aonde você está? Muitas pessoas me procuram querendo saber como montar um negócio ou porque algumas empresas não deram certo e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. No final desse vídeo eu vou estar falando sobre 3 pilares para montar um negócio. Atualmente a franquia que mais cresce no Brasil, certamente você já viu em alguns lugares por onde você passa, é a franquia Passo o Ponto. Ora, o que acontece com uma pessoa, um empresário que monta um negócio cheio de sonho, cheio de entusiasmo e depois de um tempo ele passa o ponto? Ou naquele local entra uma placa escrito Aluga-se. Aluga-se esse prédio, aluga-se esse imóvel. O que acontece? Por que chega nesse ponto? Bom, escuta, montar uma empresa não é igual você chegar em uma praia e montar um castelinho de areia. Um castelinho de areia você não tem concorrente, você não tem adversário, você pode montar do tamanho que você quiser porque não precisa de dinheiro. Não é assim. Montar uma empresa é muito diferente disso. Primeira coisa antes de falar dos pilares é qual é a sua motivação para montar algo. Se o seu foco for o dinheiro, eu vou ter que dizer para você que certamente você não prosperará. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, já dizia o livro. Não há problema em ganhar dinheiro, mas o foco no dinheiro certamente fará você não prosperar. Se você quer ter um negócio porque você não aguenta mais o seu patrão, e isso é uma coisa muito comum que eu vejo, certamente o seu negócio será um fracasso. Preste bem atenção numa frase que eu gosto muito. Saberá mandar aquele que soube obedecer. Então se você não soube obedecer, você não saberá mandar. Eu estou cansado de ver pessoas que se rebelam no seu trabalho, não trabalham muito, criticam todo mundo, se acham demais e aí resolvem montar o seu negócio. E quando montam um negócio, o negócio vira um fracasso. Por quê? Porque encontram o mesmo perfil de profissional que eles eram quando trabalhavam. É muito fácil você querer se meter numa história que você não construiu. Arriscar o dinheiro de outras pessoas é muito fácil. Por isso, seja submisso ao seu patrão. Todos que quiserem crescer debaixo de rebeldia serão infelizes, amargurados, murmuradores, invejosos e não prósperos. Consequentemente, buscarão pessoas que sofrem desse mesmo mal, que formarão grupos de perdedores sedentos pelo insucesso alheio. Já que sua incompetência não lhes permitiu vencer. Vivemos numa sociedade que todo mundo quer opinar tudo. Está cada vez mais chato. A pessoa às vezes não cuida nem do quarto dela, não sabe cuidar nem das suas finanças, sabe justificar muito bem os seus erros, com o máximo de melancolia. Mas julgam tudo e todos o tempo todo com ódio, que é o reflexo de uma insatisfação pessoal disfarçada. Agora, se você tem um propósito específico para montar uma empresa e não quer se frustrar como a maioria das pessoas que tem aberto o negócio e fechado rapidamente, você precisa saber os pontos fundamentais, os pilares para se montar um negócio. Mas eu quero te alertar mais uma vez. Se você está trabalhando numa boa empresa, que tem potencial de crescimento, seja um excelente profissional, junte com a sua liderança, faça o máximo para que essa empresa possa crescer e que você possa crescer junto com ela. Melhor não se arriscar aonde você não foi chamado. Montar uma empresa não é brincadeira. Pode ter muito tempo de diversão, muita coisa boa, mas requer muitos sacrifícios, muito poder de decisão, muitas escolhas que normalmente não são fáceis de executar. Ser empresário é muito diferente de ser um sonhador. Ah, Leandro, mas não é importante eu ser um sonhador? Sim, mas vai muito além disso. Dito isso, se mesmo assim você quiser montar um negócio, vamos falar agora os três pilares fundamentais. Um, liderar. O que é liderar? Liderar é inspirar vidas. Você não lidera máquina, você não lidera cadeira, você administra essas coisas. O que é liderar? Liderar, liderar vidas. Liderar vidas com coração. Liderar não é ficar atrás de um computador, no ar-condicionado, mandando todo mundo de longe, ninguém te vê, só fala com você por e-mail. Isso não funciona. Liderar é estar presente no momento certo, é saber impulsionar as vidas. O mundo vai evoluir, as máquinas vão avançar, os computadores vão ficar cada vez melhores, mas não adianta. Uma empresa é feita de pessoas. E por isso, você precisa investir tempo em treinamento de pessoas. Parece básico, mas a grande verdade é que a maioria das empresas não está nem aí para isso. E depois não sabem o porquê do seu fracasso. As pessoas trabalham mal-humoradas, sem expectativa de crescimento, sem treinamento específico, sem competição, sem premiação. Por isso, chegam no trabalho já contando os minutos para a hora que vai sair. Ora, como sua empresa pode ter um alicerce assim, as pessoas são a imagem da empresa. Se elas vão mal, é questão de tempo para a empresa ir mal também. Ah, e o que eu tenho que fazer? Cuide de seus funcionários e para de dar desculpa na concorrência ou na crise. A maior concorrência que uma empresa pode ter são funcionários despreparados e desmotivados. Identifique líderes e coloque-os à frente da equipe. Invista tempo com eles, você só vai conhecer estando com eles. Prepare treinamentos de preferência semanais, alternando conteúdos de base operacional e motivacional, de liderança, com expectativa de crescimento, ensinando coisas para a vida das pessoas. Porque se elas viverem melhor, se elas tiverem mais ética, se elas tiverem mais conduta, na vida dela particular, elas vão viver melhor. Vivendo melhor, vão produzir muito mais. Poderia falar mil coisas aqui, mas eu não vou me estender. É preciso liderar para ter equipes extraordinárias. Leandro, mas isso é o suficiente para eu montar um negócio? Não. Essa é a primeira etapa. Vamos à segunda. Empreender. Empreender não significa somente montar um negócio, mas tem ligação com a atitude de inovar, de transformar ideias em realidade. É o contrário da acomodação. Envolve correr riscos e faz parte errar também. No dicionário é definido como conseguir ou tentar fazer algo muito difícil. Executar, realizar. Usando uma linguagem mais direta, é quem tem a visão ampla do negócio. E dariam para fazer vários vídeos que abordem esses assuntos, mas eu vou tentar reduzir bastante. Então vamos lá. Por exemplo, entender que o seu sonho precisa estar em conexão com o nicho de mercado é um dos erros mais básicos que as pessoas cometem. Normalmente as pessoas montam as suas empresas perto das suas casas ou nos lugares que elas mais gostam e não se atentam ao qual público-alvo que elas querem atingir, trabalhar. A primeira coisa que precisa ser definida é qual é o público-alvo que ela quer trabalhar. Em cima disso eu vou te dar um exemplo de como é importante definir o público-alvo para saber como comunicar com as pessoas. Por exemplo, a TAN, Linhas Aéreas, Se você parar para pensar, as pessoas que pegam um avião dificilmente são da classe D e E. Você vai atingir mais A e B, um pouco da C. Isso é, são pesquisas, não adianta que são dados. Em cima disso, se você observar a propaganda da TAN, tem uma música diferente, normalmente mais leve. TAN, Linhas Aéreas, tem toda uma harmonia que comunica com o público que ela quer atingir. Se você for para o outro lado, por exemplo, para Ricardo Eletro, você vai ver uma propaganda no meio de várias propagandas, o patrão endoidou, o preço caiu, o patrão enlouqueceu, várias brincadeiras e uma forma mais alta, mais agressiva, com barulhos mais, é, 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 que entoam mais para que possa chamar atenção. Está comunicando com outro tipo de público, com a classe C, D e E. E eu conheço muitas pessoas que não se atentam a isso e ficam com vaidade, com bobagem, e perdem os seus negócios porque não sabem comunicar com o público dela. Então, entender que campo vai atuar é a primeira coisa para você definir preço, qual margem que você vai usar, quais são os seus diferenciais, qual sua missão, valores, planejamento estratégico, cores da sua marca, tudo isso tem que ser definido depois do público-alvo que você quer atingir. É necessário também entender os princípios do marketing. O marketing é fincado em cima de necessidade e desejo. O ser humano, ele compra por necessidade ou desejo. Por exemplo, você pode, uma pessoa, de repente, tem a necessidade de comprar um carro porque ela mora num local onde ela tem que andar 20 quilômetros até chegar na casa dela porque o ônibus não passa por ali. Então, ela tem a necessidade, ela vai trabalhar para tentar comprar um carro porque ela tem necessidade, o desgaste dela diário é tão grande que ela tem a necessidade de comprar um carro. Mas uma outra pessoa pode ter um desejo de ter uma Ferrari. Você pensar, é uma necessidade de ter uma Ferrari? Não, mas é um desejo e ela vai comprar, ela vai adquirir pelo desejo que ela tem. Se você parar para pensar, tudo o que compramos está rodeado de necessidade e desejo. Por exemplo, nós precisamos de roupa para sair. A gente não pode sair pelado, mas bastava a gente ter uma roupa. A gente tem uma roupa, todos os dias pode usar a mesma roupa. É uma necessidade, eu tenho necessidade de usar roupa. E pelo desejo, nós compramos outra. Dizem que as mulheres compram mais, então elas devem ter mais desejos nesse sentido. Mas, enfim, a verdade é que compramos pela necessidade ou pelo desejo em tudo. Por exemplo, restaurante. Você pode comer todos os dias um arrozinho, um feijão e um ovo mexido. É, seria o suficiente para te alimentar. Mas você às vezes quer ir no restaurante, um restaurante bom, um restaurante mediano, não importa. Você tem os seus desejos. Então, o tempo todo, nós compramos por necessidade ou por desejo. Então, nunca esqueça isso. Necessidade e desejo envolvem tudo. Ah, bens, viagens, decoração, estética, entre outras coisas. Portanto, saber identificar o público-alvo, entender as necessidades e desejos do seu cliente, propagar da maneira correta e ter a visão ampliada de tudo que você pode alcançar, são os princípios fundamentais do empreendimento. Então, agora já é o suficiente para montar um negócio? Ainda não. Você, de repente, sabe liderar, depois disso, e sabe empreender. Mas como que você vai administrar? Terceira parte, administrar. E o que é administrar? Administrar é gerenciar processos do dia a dia e viabilizar recursos. Ou seja, fazer o dinheiro girar. Não adianta. Essa parte é fundamental. Às vezes, a pessoa quer montar um negócio e ela não sabe administrar nem o dinheiro da casa dela. Existe um problema no Brasil muito grande que as pessoas não sabem administrar dinheiro. Eu vou fazer um vídeo para falar um pouco sobre isso, outro vídeo depois. Mas, se ela não sabe administrar as contas da casa, que são contas relativamente básicas em... Estou falando de valor, pessoal. Relativamente básicas em relação a contas de uma empresa. Você vai ter a conta de luz, vai ter algumas coisas na sua casa. Agora, quando você fala de empresa, você tem que saber se o dinheiro vai dar, se as contas vão se pagar. Às vezes, a pessoa pensa assim, de uma maneira bem simples de falar. Ah, eu vou comprar uma camisa de 30 reais, eu vou vender 50 e vou ganhar 20. Não! Você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar o telefone, você tem que pagar os funcionários, você tem que pagar encargos, você tem que pagar uma série de coisas que você precisa se preparar antes. Outra coisa muito comum de acontecer, a pessoa, ah, vou montar uma empresa. Ah, quanto vai ser essa empresa para montar? Sei lá, 50 mil, 100 mil, 2 milhões, 5 milhões, não importa. E a pessoa calcula só o valor que ela vai montar a empresa. Esquece de calcular o déficit a decorrer, que é o prejuízo inicial dos primeiros meses. Então, assim, tem uma série de coisas que não tem como explicar tudo agora, que são fundamentais para que a administração da empresa gire. Ou seja, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou na sua visão ampliada de empreender, ela precisa funcionar de maneira prática, administrativamente. Então, cuidado se você for montar uma empresa, eu não quero te desestimular a montar uma empresa, mas eu preciso te avisar que a grande maioria das pessoas que abrem uma empresa fecham em menos de 3 anos, e eu não quero te frustrar. Então, por isso, eu preciso te avisar de pontos fundamentais. Ah, mas só isso é suficiente? Não. Existem outros vídeos meus que podem agregar algum valor à sua vida, essa é a minha ideia, esse é o meu objetivo, mas esses pontos que eu falei hoje são pontos fundamentais. Então, se você não entendeu direito, veja novamente o vídeo, anote algumas coisas. Se você conhece alguém que está para montar uma empresa, mande esse vídeo para outras pessoas, para que possa orientar e alertar. E se você quer ser um grande profissional, um profissional de excelência, se você está muito bem na empresa, continua, siga esse caminho, isso é muito mais honroso, muito mais digno, e pode te dar grandes frutos. Mas, não, eu quero me arriscar. Vá em frente, Deus abençoe a tua empresa, que você possa ser um sucesso, e que a sua vida possa inspirar milhares e milhares de pessoas. Valeu? Forte abraço. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e fique antenado às novidades. E envie esse vídeo para amigos seus, pessoas da área profissionais de liderança, e pessoas que pretendem montar um negócio. Valeu? Se você gostou dos vídeos, sempre que você gostou desse vídeo da espécie de liderança. Obrigado.